Não corre não, não corre não, meu Deus, eles foram lá na porta e pegaram ele de volta, hein? Puxou e o Alisson correu lá pra dentro, aí eles mandaram o Alisson voltar. O Bicara tinha enragado a carteira deles achando. Eles pegaram o Alisson. Não, tô doidando a compra um. Meu Deus, ó. Pra ver, ele dá um tapa na cara do menino ainda. Ele tem barba. Ele sem barba. Sabe o que que é? Agora o setor.